Olá meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Falamos aqui diretamente da cidade de Santarém, estado do Pará Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024 São exatamente 7 horas e 44 minutos Estaremos agora iniciando uma viagem com destino A cidade de Altamira, também no estado do Pará Porém eu coloquei aqui a rota Coloquei a rota aqui primeiro para Uruará Depois de Uruará eu coloco a rota para Altamira Então daqui de Santarém até Uruará Vamos percorrer 220 quilômetros Previsão de chegada 11 horas e 7 minutos Então pessoal, estamos fazendo esse trajeto aqui pela BR-163 E depois iremos seguir pela PA-370 Então para você que vai chegando em agora, não se esqueça de deixar aquele like Inscreva-se em nosso canal E ativem também o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos E é isso aí pessoal, aqui nessa primeira rotatória chegando aqui em Santarém Entra para a esquerda Com uma PA-370 Seguindo reto aí vai para Rurópolis, por exemplo Virando aqui para a esquerda Vamos acessar a PA-370 Aqui é sentido hospital regional aqui de Santarém Para quem conhece Vamos lá, vamos acessar a PA-370 Vamos ingressando agora pessoal na Avenida Curuauna Já é o acesso aí a PA-370 Curuauna é o nome da usina hidrelétrica que tem um pouco mais à frente Agora 8 horas e 6 minutos Estamos a 213 quilômetros lá de Uruará Essa é a minha primeira vez que eu passo nessa rodovia aqui Então vou estar conhecendo junto com vocês Essa estrada Que era um sonho passar por aqui e agora vai se tornar realidade E aí E aí E aí E aí E aí É pessoal Agora 8 horas e 13 minutos Estamos nos afastando O centro urbano aqui de Santarém Demora pra caramba pra pegar a rodovia aqui Trânsito caótico Trânsito da manhã Mas Estamos agora Diretamente Em via Destino a cidade de Uruará Que está 208 quilômetros daqui Previsão de chegada a 11 horas e 17 minutos Lembrando mais uma vez que essa é a PA 370 Daqui a 65 quilômetros vamos pegar a rodovia Trans-Uruará Pessoal agora 8 horas e 44 minutos Estamos a 184 quilômetros lá de Uruará E até agora não acabou as comunidades aqui As margens da PA 370 É um trecho totalmente habitado É cheio de radar E cheio de quebra-mola também Usina hidrelétrica de Curuacuna A 36 quilômetros A M32 da PA 370 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 Vamos ver como é que é isso aqui agora Aqui a usina hidrelétrica De Curuauna Então já foi feito aqui O desvio Antigamente passava aqui por dentro Até o GPS se perdeu agora Porque a rota que ele traça é por dentro da hidrelétrica Mas agora foi aberto Esse outro trecho aqui Que o GPS ainda não conhece Nove horas e vinte e um minutos Vamos percorrer mais cento e cinquenta quilômetros Até Lauruará Asfalto novinho, novinho, novinho PA370KM141 E aí 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 Passamos agora Passamos agora a pouco ali pessoal Pela placa É Divisas de municípios E aí Já estamos na área do território do município de Uruará Então ali atrás Então ali atrás pertencia a Santarém Daqui pra frente pertence ao município de Uruará 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 110 quilômetros Uruará E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Esse trecho aqui pessoal está em obras, estão fazendo aqui as canaletas e meio fio aqui na lateral da estrada. Então como eu disse aqui o asfalto é bem novo, então ainda está em obras esse trecho aqui para a conclusão da rodovia. 10 horas e 17 minutos, estamos a 68 quilômetros lá de Uruará. Tchau. Tchau. As máquinas seguem trabalhando aqui na rodovia. Tchau. 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 Muitos morros que foram cortados Uma curva aiada doida Isso aqui é estrada de chão Pra subir esse monte de morro É que dava trabalho É uma obra faraônica Dá pra entender o porquê Que demorou tanto tempo E ainda está em conclusão Pra ser feita Porque é muito trabalho Acho que deve estar acabando o asfalto Tem um maquinário aqui O maquinário está parado Esse trecho ainda vai ser pavimentado Só está a base aqui embaixo Essa parte preta aqui ainda não é o asfalto Só aquele piche que eles jogam Antes de meter a massa asfáltica Então isso indica que já estamos nos aproximando Do fim do fim do asfalto Do trecho pavimentado Então esse é um especial DA370 Transuruara Vamos mostrando pra vocês Mais aí na íntegra As obras que vem acontecendo Pela primeira vez estamos passando por aqui também Então tudo é novidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E é isso aí Chegamos ao fim do trecho pavimentado Agora 10 horas e 34 minutos Estamos a 42 quilômetros lá de Uruara Vamos lá É isso aí pessoal Saindo aqui da... Parei aqui pra fazer umas imagens de drone Mas tá bem complicado Muito vento ali em cima Tentei fazer alguma coisa aqui mas tá difícil Vamos embora Agora 11 horas em ponto Estamos a 40 quilômetros lá de Uruara Vamos mostrando pra vocês aí em primeira mão As obras que vem acontecendo aqui na PA 370 A Trans Uruara Estrada até ali atrás tava muito boa Um asfaltão de primeira E agora vamos Percorrer aí mais 39 quilômetros Em via não pavimentada Aqui é só aquela areia branca As castanheiras dividindo espaço aí com a rodofia E aí Vamos lá. Vamos lá. É, pessoal, o trecho aqui está todo em obras. Aqui está tendo um pareciga. Vamos liberar dois carros ao mesmo tempo. Parabéns! Parabéns ao controlador lá. Os mascarados aí, os mascarados da PA370. A Trans Uruara. Parabéns ao controlador lá. 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 Voltando para o asfalto aqui, pessoal. Mais um trecho pavimentado. Estamos a 31 quilômetros lá de Uruara. Vamos ver se vai estar tudo asfaltado até lá ou se vai ter mais estrada de chão. 11 horas e 11 horas e 11 horas e 38 minutos. Vamos ver se vai estar tudo asfaltado. Vamos ver se vai ter mais estrada de chão. Vamos ver o que estão aprontando Por aqui Fazendo aí mais uma camada De asfalto De asfalto Asfalto novinho 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 Chega até macio Vamos mostrando aí Em primeira mão As obras de pavimentação Do APA 370 Transcurruará Nessa quarta-feira Nove de outubro de Dois mil e vinte e quatro Eita que tem umas curvinhas assombradas Que um já morreu ali embaixo Tá só a cruz ali Misericórdia Pessoal lá embaixo já dá pra ver a cidade de Urua A gente tá dentro de uma grota No fundo da grota Consegui alcançar a carreta aqui Já conectou a internet Pelo jeito tem mais obras aqui na frente Estão fazendo aqui a As canaletas aqui na lateral Da rodovia Onze horas e vinte e sete minutos Estamos a quatro quilômetros lá de Uruará E é isso aí pessoal Estamos chegando aqui na cidade de Uruará Agora são exatamente onze horas e vinte e oito minutos Espero que vocês tenham gostado aí Desse especial PA370 A Transurruará Então pra você que nos acompanhou até aqui Mais uma vez o nosso muito obrigado Foi um prazer viajar com vocês até aqui Nos vemos aí na continuação Que vai ser de Uruará pra Altamira Então essa é uma viagem em duas etapas Primeira etapa foi essa de Santarém até Uruará Segunda etapa é Uruará até Altamira Forte abraço a todos E até o próximo vídeo aí Se Deus assim nos permitir Já deixa ativado aí a sua Já faça a sua inscrição no canal Se você gostou desse conteúdo E depois de fazer a inscrição Ativa a notificação Para que o Youtube possa te notificar Toda vez que for lançado um novo vídeo aqui pelo canal Bem-vindos a Uruará É um posto bem ajeitado Logo na entrada aqui Chique demais Será que tem almoço? Um cação canto pra almoçar aqui Seu Paulo Quer passar na frente Aí você vê Positivo Positivo Shut up Positivo Positivo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.